Bem-vindo ao Heroes, o melhor jogo de trivia da Bíblia que você já jogou. Teste seus conhecimentos sobre Maria Magdalena, uma das heroínas da Bíblia, e aprenda mais sobre ela fazendo este teste bíblico com 12 perguntas, começando pelas fáceis e progredindo até o nível de especialista. Anote as suas respostas em um pedaço de papel enquanto joga, para acompanhar sua pontuação. Então, comente abaixo quantos pontos você obteve no final do quiz bíblico. Você está pronto? Vamos jogar! Primeira pergunta para 10 pontos. Quantos irmãos eu possuía? A, 2. B, 3. C, 4. D, 5. Segunda pergunta para 20 pontos. O que eu fiz no domingo logo cedo depois da morte de Jesus? A, fui ao cabeleireiro. B, fui ao sepulcro. C, fui às compras. D, nada. Terceira pergunta para 30 pontos. Em qual cidade eu e os meus irmãos morávamos? A, Betânia. B, Roma. C, Jerusalém. D, Jericó. Quarta pergunta para 40 pontos. O que eu fiz quando Jesus chegou por ocasião da morte do meu irmão? A, caiu aos seus pés. B, fiz comida. C, dei-lhe um presente. D, fui para o templo. Quinta pergunta para 50 pontos. Algo ruim aconteceu com meu irmão. O que foi? A, morreu. B, terminou o namoro. C, ficou leproso. D, caiu de um telhado. Sexta pergunta para 60 pontos. Quando cheguei ao sepulcro, a pedra havia sido removida. Quem atirou? A, os guardas. B, os discípulos. C, um anjo. D, eu mesmo. Sétima pergunta para 70 pontos. De que era o perfume que comprei para ungir Jesus? A, nardo. B, cedro. C, cidra. D, lírio. Oitava pergunta para 80 pontos. Qual era a punição por ser apanhado em adultério? A, pagar uma multa. B, açoites. C, apedrejamento. D, prisão. Nona pergunta para 90 pontos. Quando Jesus mandou retirar a pedra do sepulcro, o que a minha irmã disse? A, Lázaro cheira mal. B, Lázaro havia sumido. C, Lázaro está morto. D, Lázaro está vivo. Décima pergunta para 100 pontos. Como eu fiquei depois que saí do sepulcro? A, triste. B, decepcionada. C, preocupada. D, amedrontada. Décima primeira pergunta para 110 pontos. Onde eu estava quando Jesus foi crucificado? A, olhando de longe. B, em outra cidade. C, perto dos soldados. D, perto da cruz. Décima segunda pergunta para 120 pontos. Em que dia da semana eu comprei o frasco de alabastro? A, no domingo. B, na segunda-feira. C, na sexta-feira. D, ao fim do sábado. Quão bem você foi? Deixe-me saber nos comentários quantos pontos você fez. Se você acha que poderia ter saído melhor e quer tentar novamente, você pode baixar o jogo da Bíblia Heroes na App Store e na Play Store. É totalmente gratuito, sem anúncios. Heroes é oferecido a você pelo Hope Channel, uma rede de mais de 75 afiliadas de televisão em todo o mundo que estão comprometidas em ajudar as pessoas a entender a Bíblia. Esperamos que você tenha gostado de jogar e aprender sobre a Bíblia neste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com a sua família e amigos. Vejo você na próxima!